O corpo humano é realmente interessante de observar e muitos pensam que os jogadores de basquete são as pessoas mais altas do mundo, o que não condiz com a realidade. Nessa seleção estão as pessoas mais altas da história e o curioso é que nenhuma das posições na seleção é representada por um jogador de basquete. Mas antes de começar esse vídeo já vai se inscrevendo aqui embaixo no canal e já deixe seu joinha. E esse é mais um vídeo sugerido por inscritos aqui no canal. E se você quiser que um vídeo seu apareça aqui no canal, deixe a sua sugestão aqui nos comentários. E também compartilhe o vídeo para os seus amigos e parentes, para que mais pessoas possam se inscrever no canal. Então, se já se inscreveu e já deixou seu joinha, vamos para o vídeo! O cartão de registro de Bernard lista a altura de 2,43 metros, embora haja indicação que ele pode ter ficado tão alto quanto 2,54 metros, até o tempo de sua morte. Bernard é a décima posição na seleção das 10 pessoas mais altas da história. Do período de sua medição oficial no ano de 1969, pelo caminho todo através da década de 1970 até sua morte prematura em 1981, ele foi considerado como a pessoa mais alta do mundo, com uma altura de 2,48 metros de altura. Vicas foi um residente da Índia até sua morte em 2007. Infelizmente, sua altura nunca foi oficialmente medida pelos funcionários do Guinness. Então, existem controvérsias acerca de seu posicionamento na seleção. Algumas fontes registram sua altura em 2,70 metros, enquanto outras a posição com 2,50 metros e ainda com 2,40 metros. Os registros do Guinness o posicionam em 2,50 metros de altura. Sutton também detém o recorte de maiores mãos e pés, como o vivo atualmente. O mais interessante é que Sutton recebeu um tratamento de sucesso para a hiperatividade de sua glândula pituitária. A partir de 2012, confirmou que seu crescimento foi interrompido, e a esperança é que ele será capaz de aproveitar vida mais longa que muitos outros da seleção. Stednik é um cidadão da Ucrânia e há controvérsias em relação à sua altura, já que ele recusa se submeter ao protocolo de medida do Guinness World Record. Se sua altura registrada de 2,57 metros for verdadeira, ele seria o homem mais alto vivo. As estimativas feitas durante sua última medida oficial indicam uma altura de 2,60 metros, assumindo que sua coluna estava reta, mas na morte ele pode ter estado muito mais próximo a 2,70 metros de altura. Mas sua altura de pé nunca foi medida superior a 2,45 metros. John Rogan, americano, tinha sido considerado a pessoa mais alta na história por quase 100 anos, com Robert apenas o passando durante o ano final de sua própria vida. Rogan desenvolveu unquilose aos 13 anos de idade, e logo depois perdeu completamente a habilidade de andar. Ele também continuou a crescer até sua morte, que media incríveis 2,70 metros. O dono do título de maior pessoa na história é Robert, muitas vezes chamado de gigante de Illinois. Um americano que chegou à altura de 2,71 metros, medida apenas 18 dias antes de sua morte, quando tinha idade de 22 anos. Ele sofreu com a hiperatividade de sua glândula pituitária, o que levou ao seu sistema a ser exposto à quantidade anormais de hormônios de crescimento humano. E curiosamente, Robert continuou a crescer até o momento de sua morte precoce. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha. E você que é novo, se inscreva aqui embaixo no canal, tem vídeos novos toda semana. Também me sigam lá no Instagram, o link está aqui embaixo. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, escreva aqui embaixo nos comentários. E compartilhe o canal para os seus parentes e amigos, pois assim irá me ajudar muito. E se você tiver mais algum tempinho, assista em algum outro vídeo aqui do canal ou aguarde o próximo vídeo. Então vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho